E aí minha galera, nós estamos de volta galera, galera hoje é sábado Como é que vocês estão aí galera, tudo bem? E aí nós estamos indo ali no Jiquiri acompanhando esse ônibus aí, mas nós vamos lá na frente dele Esse ônibus aí vai levando Os homens do Terço dos Homens do São Raimundo, do Doca, Bezerra, Maranhão, ali pro Jiquiri Aí ó O Cleito, Cleito é o motorista aí E aí O Terço dos Homens do São Raimundo foi convidado lá pra Barro Vermelho, município de Poção de Pedras E aí nós estamos indo lá De manhã eu vim ali no Esperantinópolis Deixar ali pra uma reunião E acontecer até agora às três da tarde E aí agora nós Nós estamos indo ali pro Barro Vermelho E aí o Romário, Maramarilo e o Murilo já foram na Pop Foram antes de meio dia Já estamos lá na Chapada Já lá onde a Pretinha Nós estamos indo aqui devagarzinho mesmo Nosso rojãozinho aqui de estrada Esse trecho aqui tem muito solavanco aqui Já tem muito buraco e solavanco tem demais Entre o Esperantinópolis e o Poção de Pedras Mas a gente vai tranquilo aqui na Jurema Aí dali da Água Branca pra lá Até na Água Branca tem asfalto Aí da Água Branca pra lá é É estrada de chão cascalhada É boa de andar também E aí nós Estamos chegando aqui pertinho da Alegria E aí os meninos já vão na frente aqui É os que vão pra lá também Pessoal é o Zé Germano O irmão dele lá da Lagoinha Aí ó Ele aí mais a esposa dele ali Ele ali é irmão do Zé Germano eu acho Não tenho bem certeza não É a esposa dele ali é o Zé Germano eu acho Tchau, tchau. Olha! Hã? Eu encostei ali pra pegar ela ali na reunião. Era ali na Esperantinop. Aí é o Zé Germano lá do São Raimundo. Ele era aqui do... Do barro vermelho aqui, galera. Aí foi embora pro São Raimundo. Morando lá hoje. Aí é o Zé Germano lá. É o Zé Germano lá. Não é assim mesmo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL Pois é galera, estamos chegando, já estamos pertinho aqui do Poção de Pedras Estou indo rápido, não vou devagarzinho com eles Porque eu quero ir lá na vila, lá em cima, antes da boca da noite, antes de 6 horas A boca da noite Noite tem boca, hein? Isso é um dialeto dos... Dos nordestinos mesmo, é a boca da noite São dialetos regionais E aí ó, caminhãozinho aí vai levando Retornando com... As coisas da feira ali Vai voltando São Raimundo antigamente tinha uma feira pesada Toda segunda era a feira do São Raimundo Pois é galera, valeu aí Já já eu volto com vocês de novo Tchau 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 Tchau